Hoje nós iniciamos a campanha, dia 4, vai até dia 31 de agosto, a campanha de multivacinação contra o sarampo e contra a poliomielite. Nós também estaremos atualizando as carteirinhas dessas crianças. É importantíssimo que nós estaremos prevenindo duas doenças, que é a poliomielite e a sarampo, que são altamente contagiosas e a gente não quer que essa doença chegue no nosso município, porque a gente precisa prevenir. Prevenir, ainda mais com essa crise que está, de sarampo, tudo. É bom prevenir para não ocorrer o pior, né? Antes prevenir do que acontecer algo. Legenda por Sônia Ruberti